Pra sorrir Isso é o que me impulsiona a cantar Me impulsiona a cantar Minha alegria com você vou dividir Vou cantar, pular, igual ao rei Davi Pois o amor de Deus se faz presença aqui Nesta canção, em meu coração Vou cantar, pular, igual ao rei Davi Pois o amor de Deus se faz presença aqui Nesta canção, em meu coração Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Amém